Demonstrativo para o vereador Fulano Silva, 15678 Dia 4 de outubro eu já sei quem vou votar Ele é diferenciado nele e pode confiar Se liga aí minha gente é 15678 É só digitar e apertar em confirmar 15678 digitar e confirmar É o meu vereador Eu vou votar no candidato certo em que posso confiar É Fulano Silva pra cidade melhorar Fulano Silva É 15678 digitar e confirmar Demonstrativo 15678 digitar e confirmar 15678 É digitar e confirmar 15678 Demonstrativo Vou digitar e confirmar Dia 4 de outubro eu já sei quem vou votar Ele é diferenciado nele e pode confiar É o meu vereador Demonstrativo Eu vou votar 15678 15678 15678 é digitar e confirmar Dia 4 de outubro eu já sei quem vou votar Ele é diferenciado nele e pode confiar Demonstrativo Se liga aí minha gente é 15678 É só digitar e apertar em confirmar 15678 digitar e confirmar Demonstrativo Demonstrativo Eu vou votar no candidato certo em que posso confiar É Fulano Silva pra cidade melhorar Fulano Silva É 15678 digitar e confirmar Demonstrativo 15678 digitar e confirmar 15678 é digitar e confirmar Demonstrativo 15678 vou digitar e confirmar Dia 4 de outubro eu já sei quem vou votar Ele é diferenciado nele e pode confiar É o meu vereador Eu vou votar 15678 15678 15678 é digitar e confirmar